Estão nessa quarentena? Como é que vocês estão? Pessoal do YouTube, pessoal que me assiste aí, né? Brasil inteiro, 24 inscritos já, né? Muito obrigado por essa conquista. E é isso aí, galera. Não se esqueça de estar deixando o like, não se esqueça de estar se inscrevendo. É isso aí, tô divulgando bastante o meu canal, beleza? E então vamos se inscrevendo aí, beleza? Que vai estar vindo um vídeo novo aí pra vocês, certo? Diariamente. E é isso aí, galera. Então vamos deixando o like, vamos se inscrevendo. E bora bater 2 milhões de inscritos, velho. Mano, tô ansioso pra bater 2 milhões de inscritos, beleza? Tô com 24, né? Então vamos lá, vamos se inscrevendo aí, beleza? Vamos deixando o seu like. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham uma conquista, espero que vocês consigam o que vocês querem, beleza? Beleza? Bens materiais a gente conserta, a gente conquista, né? E é isso aí, galera. Com novas responsabilidades, vem novas conquistas, né? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. E boa sorte aí a acabar essa pandemia. Espero que acabe essa pandemia, espero que acabe esse coronavírus. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui, galera! Abraço! Fui! Tchau, tchau!